Uma! Uma lua maravilhosa! Um dia eu ainda vou para o espaço! Você nunca vai chegar à lua desse jeito! É só contar do 10 ao 1! Prontos? Ah! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, retomar! Número 10? Aqui estou! E os meus amigos chamarem o voo! 10 é igual a... Nove! Mais um! Um pequeno passo para o número e um salto gigante para os number blocks! Na lua estamos, nove! E um... E aqui na lua... Explorar nós vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Nove alienígenas! E mais um é... E mais um é... Dez! Nove! Mais um é igual a... Dez! Sou a dez e aqui estou! Mais dois amigos chamaram o voo! Dez é igual a... Oito! Mais dois! Na lua estamos! Oito! E dois! E como nós chegamos... Deixa para depois! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito alienígenas! Todos indo para casa! Ah, não! Para esses dois não tem lugar! Não temam! Super Octo está aqui! Super Octo construir! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Construir! Dois discos voadores! Muito bem! Ah! Ah, volta aqui! Não está voando! Uau! Oito! Mais dois é igual a... Dez! Aqui estou! Eu sou a dez! E os meus amigos são nota dez! Dez é igual a... Sete mais três! Estamos na lua! Sete e três! É muita sorte! Conhecer vocês! Uhul! Olha só! Aí tem um botão de ligar! Que sorte a nossa! Preparar... Juntos... DECOLAR! PULAR! Oi! Está muito pesado! Sete! Mais três! É igual a... Dez! Olha o dez de novo aí! E mais dois amigos estão vindo aqui! Dez é igual a... Seis! Mais quatro! Seis e quatro na lua estamos! Brincar no jogo agora vamos! Começando o jogo! Lance os dados e... Uau! Isso foi tão legal! Ainda está muito pesado! Mais quatro é igual a... Dez! Rápido! Antes da visita terminar! Mais dois amigos eu vou chamar! Dez é igual a... Cinco mais cinco! Aqui na lua, cinco e cinco! Muito bem! É como eu me sinto! Vamos ajudá-los! Toca aqui! Vamos! Cinco mais cinco é igual a... Dez! Os number blocks de um a dez! Para essa viagem dou uma nota dez! Olha só o que eu tenho! Um, dois, três, quatro! Quatro barrinhas de cereal! Perfeitas para um piquenique! Quente, quente, quente! É melhor esfriar! Agora, um, dois, três, quatro! Quatro pratos! O suficiente para uma, duas, três! Três barrinhas! Três barrinhas de cereal? Uma barrinha sumiu! Mas como? Isso só pode ser coisa do... Devorador de barrinhas de cereal! O que é um devorador de barrinhas? É uma criatura estranha feita de... Três blocos com três olhos para procurar barrinhas! Três braços para pegar barrinhas! E três bocas para comer barrinhas! E deve ter um escondido por perto! Porque aqui só tem três... Uma, duas, três, quatro! Quatro barrinhas! Quatro? Ufa! Sem devorador de barrinhas por aqui! É isso que ele quer que você pense! Ele está tentando nos enganar! Pessoal, protejam suas barrinhas! Acho que estamos seguros! É mesmo? Vamos ver! Um, dois, quatro, três! Três barrinhas de cereal! Ele voltou de novo! Como assim? Um devorador de barrinhas! Tem alguém vindo! Quantos olhos ele tem? Dois! Dois olhos! Quantos braços tem? Um, dois, três braços! Quantos blocos? Um, dois, três, quatro, cinco... Três blocos! É um devorador de barrinhas! Não! É cinco! O que vocês estão fazendo? Cinco! Você não tem três olhos, nem três braços! Quem te disse que eu tinha? Fui eu que contei! Três! Você sabe contar? Claro que eu sei! Olha pra um monte de coisas! Diga alguns números e depois diga três! Porque três é o melhor número! É um pouco mais do que isso, três! Existem algumas regras que você deve seguir! Regra um! Contar tudo uma vez! Experimenta contar essas barrinhas! Colocando elas em fila e apontando pra elas uma de cada vez, vai ter certeza de não perder nenhuma! Nem contar duas vezes! Um, dois, três, quatro! Muito bem! Quatro, três, dois, um! Espera! Um? Isso não tá certo! Regra dois! Diga os números na ordem certa! Se não disser os números na ordem certa... Um, dois, três, quatro! Você não saberá quantos são! Ah! Um, dois, três, quatro! Três barrinhas de cereal! Ah, eu já vi isso antes! Regra três! O último número é o total! Quando você chega na última coisa que conta, o último número que diz, diz quantos são! Tenta! Você consegue! Um, dois, três, quatro! Essa é a última barrinha, então... Quatro barrinhas de cereal? Isso mesmo! Eu consegui! Agora sim eu sei contar! Um, conte tudo uma vez! Dois, diga sempre os números na ordem certa! Três, o último número é sempre o total! Três regras da contagem! Vamos tomar arco mais barrinhas! Ainda bem que eu trouxe mais na cesta! Ai, não! Subiu! O X marca o lugar! Mas onde é que está? É só meu reflexo! Olá! Tchau! É isso! O X marca o lugar! Mas onde? Ah! Um salto para o desconhecido! Ótimo! Opa! Oizinho! Você é a mesa lendária! Aquela que multiplica! Acertou de primeira! Vamos lá! Você vai ver, é só querer Gosto de um que nem você Descobrindo o meu dever Não é um X, mas dá pra resolver Você pode até olhar e gostar Porque eu sou a única e sem igual a mesa Eu nunca tinha visto uma mesa que sabia voar Bom, isso tudo é porque eu não sou uma mesa qualquer Eu sou a mesa de multiplicar Em um fabuloso mundo Se é pra divertir, eu te faço sorrir Vamos cantar a canção Com a mesa de multiplicação Um número de cada vez Vamos? Um vezes um é um Dois vezes um é dois Três vezes um é três Quatro vezes um é quatro Cinco vezes um é cinco Seis vezes um é seis E sete vezes um é sete E sete vezes um é sete Oito vezes um é oito Nove vezes um é nove E dez vezes um é dez Cantem junto! Um vezes um é um Dois vezes um é dois Três vezes um é três Quatro vezes um é quatro Cinco vezes um é cinco Seis vezes um é seis E sete vezes um é sete Na vertical Um vezes um é um Dois vezes um é dois Três vezes um é três Quatro vezes um é quatro Cinco vezes um é cinco Seis vezes um é seis E sete vezes um é sete Oito vezes um é oito Nove vezes um é nove E dez vezes um é dez Com a um você faz qualquer number block É fácil calcular Com o um multiplicar é só você tentar E nunca mais vai parar Eu sou a mesa de multiplicar Em um fabuloso mundo Se é pra divertir eu te faço sorrir Vamos cantar a canção Com a mesa de multiplicação Chapéus! Chapéu vezes um é um Chapéu vezes dois é dois Chapéu vezes três é três Chapéu vezes quatro é quatro Chapéu vezes cinco é cinco Chapéu vezes seis é seis Chapéu vezes sete é sete Chapéu vezes oito é oito Chapéu vezes nove é nove Chapéu vezes dez é três Finales! Um vezes um é um Dois vezes um é dois Três vezes um é três Quatro vezes um é quatro Cinco vezes um é cinco Seis vezes um é seis E sete vezes um é sete Oito vezes um é oito Nove vezes um é nove E dez vezes um é dez Min ser Bloxila Min gostar de coisas grandes Qual é o maior? A árvore é maior do que a flor Min gostar da árvore Oi árvore, prazer Vamos brincar eu e você? Oh Esta maçã é maior do que esta E você é maior do que eu Então, três, isso é seu Obrigada, dois Eu gosto de maçãs Eu gosto de mastigá-las E triturá-las E devorá-las Min ser Bloxila Três ter mais blocos do que dois Três é maior do que dois Maior significa melhor Então, Min gostar da três Não me devore Min não comer você não Min gostar de você Eu gosto muito de queijo quadrado Mais ainda quando ele está na minha barriguinha A gente viu o monstro Ele quer nos mastigar Triturar Devorar Se escondam Olha, uma caverna Podemos esconder nela Você vai primeiro, um Você é menor do que eu Aqui nós estamos a salvo Um é menor do que três Min gostar de números grandes Então, Min gostar da três Min querer te conhecer Não te comer Onde a gente vai se esconder? Olha, uma caverna Você vai primeiro, dois E eu vou logo depois Aqui nós estamos a salvo Quatro é maior do que dois Então, Min gostar do quatro Assim como eu gosto de queijo quadrado Na minha barriguinha Não! De novo! Ele gosta de um number block na barriguinha dele Coisa, parece que nós precisamos de um plano A gente vai fazer isso Depois a gente vai fazer isso Não dá uma ideia Três é menor do que cinco Min gostar de cinco Quer dizer Cinco é maior do que três Min gostar da cinco Três é menor do que três Três é menor do que três Cinco é maior do que três Cinco é maior do que três Três e cinco Nós somos iguais Quatro é igual a quatro Você não pode nos comer agora Min não quer comer vocês Min querer brincar com vocês Min querer brincar com vocês Cinco é maior do que três Então, Blockzilla, brincar com cinco O quê? Minha vez! Minha vez! Minha vez! Minha vez! Blockzilla, brincar com number blocks Três é menor do que quatro! Três é maior do que dois! Um é menor do que dois! O que é que foi isso? Coisinho! Um, dois, um, dois, um... O que é isso? Isso é uma... uma... Coisinha fofa! Tão fofo! Eu queria ter uma coisinha fofa! Ei! Ei! Uma, duas! Duas coisinhas fofas! Elas não param de fazer rosquinhas! Opa! O que fazemos agora? Vamos avisar os outros! Vamos! Peraí! Olha pra mim! Uma, duas, três! Três coisinhas fofas! Para! Olha! Quatro coisinhas fofas! Não conte elas! Conte elas! Tá bom! Um, dois, três, quatro! Quatro coisinhas fofas! Um... Quatro coisinhas fofas! Um... Um... Olha só pra isso! Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco coisinhas fofas em cinco dedos! Vamos contar! Isso! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Seis coisinhas novas! Que sorte é minha encontrar todos vocês aqui! Vejo que conheceram as coisinhas fofas! Somos todos sortudos! Coisinhas fofas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete coisinhas fofas! Sete, não sente cócegas! Que sorte, Arrinha! Vocês estão sentindo cócegas! Por que vocês não fazem igual a mim? Como? Eu vou mostrar! Um e seis! Um mais seis é igual a sete! Ai, bem melhor! Eu também! Eu, 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 eu! Dois e cinco! Dois! Mais cinco! É igual a... Sete! Ai, isso é muito melhor! Três e quatro! Mais quatro! É igual a... Sete! Ufa! Todos eles pararam! Nós somos tão... SORTUDOS! O que fazemos agora? Hã? Oito! Sou eu mesmo! Super Octo está aqui! Super Octo Cosquinha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Cosquinha! Ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha! Ha, ha! Vocês querem mais? Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito! Lembro! Você perguntou o I-Si e a voz do I-Si apareceu! Espera, espera, espera! O que é essa voz do I-Si? Essa é uma pergunta interessante! O que é a voz do I-Si? A melhor maneira de descobrir é me perguntando alguma coisa! Que tipo de pergunta? Tipo, essa pergunta! E se você contasse pra sempre Os seus amigos iam te admirar Chegaria em um milhão em quinze dias Até onde você vai Sem limites a chegar E se mais zeros você sempre acrescentar Dá na mesma se por dez multiplicar E de novo a um milhão vai chegar E se, e se Se começar com um mero grão de arroz Dobrando, dobrando, dobrando todo dia Numa semana não teria mais que o punhado Mas em um mês Teria muito pra doar Por favor, parem com o arroz! E se o arroz parar? Pergunta interessante! Agora pergunte outra coisa! E se eu pudesse ser dividido em partes? Partes menores de um bolo bem assim Vai cortando em quatro, oito ou dezesseis Será que as frações Elas não terão mais fim? E se tivesse uma torre até a lua? E quanto tempo levará até o topo chegar? É melhor na queda você nem pensar Vai lá Vai lá E se os number blocks tivessem outros nomes Como fling Flint e boom A quantidade pra contar seria a mesma Mas todo mundo teria um novo nome Mais fling Mais flog É igual a E se três fosse o número mais alto? É uma pergunta que pode até te balançar Pra dormir contar carneiros não vai dar Um, dois, três Bastante, muitos demais! E se os number blocks sumem sem de uma vez? Um mais dois mais três seria seis Dá pra contar com pedras, bolhas ou tijolos Ou palitos Ou palitos Boa ideia E se tivesse um número menor do que zero? Desenhando é mais fácil de entender E se tivesse um elevador que vai descendo Quão longe você iria na Numerolândia? E se tudo fosse amarelo? E se tudo fosse amarelo? E se o sete achasse um epitágono e usasse como um chapéu? E se a um fosse goiabada? E se o dois fosse um queijo? E se as camas fossem folhas? E se as árvores tivessem ônibus? E se a um fosse gigante? E se a dez fosse de camininha? E com a Numerolândia de cabeça pra baixo? A gente ia cair? Se você ficar num mundo Que nunca vai acabar Numa grande aventura Com os amigos a brincar São muitas coisas pra se perguntar Então pergunte sem você se envergonhar E são tantos mistérios pra que possa desvendar Comece a se questionar Por si só Aí está uma coisa que não se vê todo dia Um alienígena Sobe! Sobe! Uou! É lá que você vive? Sobe! 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 Não se preocupe, cadete espacial Eu levo você pra casa Segure firme Dez Nove Oito Eu acho que está construindo uma torre Hum! Sobe! Acho que precisará de mais blocos pra ir Para! Isso faz cosquinha Ó… Ah! Vamos construir uma torre Minha vez! Eu vou ajudar vocês! Não sabia que eu podia fazer essa forma Ei, olá, eu posso brincar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora com mais blocos vai ser a minha vez Uhul, estou com sorte Hum, isso não encaixa aqui Nem isso Nem aquilo Dente este Sorte de principiante Number Blocks, vamos construir Esse momento poderia ser pra sempre Olha lá em cima, algo vai surgir Os aliens também estão a construir Podemos nos encontrar no meio De volta ao trabalho, pessoal Espaço? Aí vamos nós Alarme falso Alarme falso Peça não Socorro Alguém disse socorro? Super Octo ao resgate Super Octo construir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Construir Hã! Hã? Hã! Hã? Hã? Nesse espiroto Ah! Ha! Estamos quase lá COUIDADOOOOOO Ah! Ah! Sobe, 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 sobe! Sobe, 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 sobe! Você sobe, a gente desce! Adeus, carete espacial! Muito bem, pessoal! Uma missão bem sucedida! Bom, quase bem sucedida! Ajudamos um amigo ir pro espaço sideral! Agora a nossa torre mais parece um carnaval! É! Isso é sorte! Agora nós podemos construir outra coisa! Um foguete! Uma casa! Um arco-íris! Nossa, tá frio aqui em cima! Continuem, pessoal! Estamos perto do topo da Montanha dos Blocos! Se a gente tiver sorte, podemos esbarrar com o lendário Barrigão! Ah! O monstro grandão com barrigão que ama quebra-cabeças! Você acredita nisso, Sete? Ah! 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 Barrigão! Ah! 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 Todo mundo digam seus números! Um! Dois! Três! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Ah! Cadê o quatro? O quatro sumiu! O quatro está no seu barrigão! Nhaum, nhaum! Muito bom! Ah! Você está bem, quatro? Eu estou muito bem, obrigado. Eu estava quentinho e confortável no barrigão do barrigão. Para onde ele foi? Venham me pegar! Desafio, aceito. Pronto ou não, aí vamos, Noro. Olha, Nove, que neve mais lisinha. Nham, nham, quem está no barrigão? Nove, ai não, onde você está? Eu estou aqui, eu era o nove e o barrigão engoliu alguns blocos meus. Quantos blocos? Eu não sei, eu fechei os olhos. Vamos lá, Nham. Ah, eu já sei, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, o nove estava aqui. Então, alguns dos seus blocos foram engolidos. E sobrou você, três. Significa que nove menos... Não, é igual a três. Então, o que falta? Ah, vem aqui, três. Ei! Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto! É isso que está faltando. Nove menos seis é igual a três. E a seis está no seu barrigão. Nham, nham, muito bom. É bom estar de volta. Onde estão os outros? Super Orto Tessy Spoon! Fiquem todos juntos, não entrem em pânico. O que foi, amigos? Por que vocês não... Oh, eles são feitos de neve. Ah! Nham, nham, quem está no barrigão? Essa é fácil. Os verdadeiros um, dois, três e quatro. Não. Eles estão todos juntos agora. Então, quanto eles são quando estão juntos? Um, mais dois, mais três, mais quatro é igual a... Não. Vamos tentar somar os blocos de neve. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez blocos de neve. Então, um, mais dois, mais três, mais quatro é igual a dez. Tem uma dez no seu barrigão. Nham, nham, muito bom. Hum, tá muito gelado. Era bem mais quentinho lá dentro. Será que poderíamos entrar até parar de nevar? É claro que sim. E ainda tem... Estão sentados e confortáveis. Então, eu vou começar. Capítulo um. O começo de tudo. Há muito tempo aconteceu. Um pequeno bloco do céu desceu. Um eu sou. E alegre estou. Eu sou a um. Um bloco. Esse é meu número. Significa que tem uma. Timim. E este é um mundo maravilhoso. Ups! Mas a um estava sozinha. E ela decidiu fazer amigos. Ah! Um espelho mágico. Olá, eu sou a um. Olá, eu sou a outra um. Você quer jogar tênis? Um. Mais um. É igual a dois. Eu sou o dois. Eu vim te dar oi. Capítulo dois. Você e eu. Eu e a minha melhor amiga. Eu sou o dois. Eu sou um, dois, dois blocos. E isso significa dois. Eu amo coisas que vêm aos pares. Um, dois. Dance agora e não depois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Mais um. É igual a... Três. Eu sou a três. E é a minha vez. Capítulo três. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Minha vez. Eu sou a três. Eu sou um, dois, três. Três blocos. Eu faço malabares com uma, duas, três. Três bolas. E isso significa três. Minha vez. Um, dois, três. Eu sou fantástica. Quem poderia seguir a minha vez? Três. Mais um. É igual a... Quatro. Eu sou o quatro. Vamos fazer um trato? Capítulo quatro. A casa do quatro. Olá. Eu sou um, dois, três, quatro. Quatro blocos. E esse número aqui em cima é o quatro. Quer saber qual é a minha forma favorita? É isso mesmo. É o quadrado. Com um, dois, três, quatro. Quatro lados. E um, dois, três, quatro. Quatro cantos. Ops. Ah, não. Alguém fez quatro buracos na minha toalha de mesa. Quadradinho. Ah, quadradinho atrevido. Como arrumar isso, hein? Um, dois, três, quatro. Quatro pratos. Olá, meus amigos. Quem quer um biscoito quadrado? Hum, eu não alcanço. Quatro. Mais um. É igual a... Cinco. Eu sou a cinco. Em serviço, eu não brinco. Capítulo cinco. A vez da estrela. Eu sou um, dois, três, quatro, cinco. Cinco blocos. Toca aqui. E eu amo as estrelas. Elas têm cinco pontas. E é isso que me faz uma estrela do rock. Muito obrigada. Muito obrigada. E boa noite. Não berbolhas. E um, e dois. E um, dois, três, quatro. Uma não berbolha e eu. Contando o que é seu e meu. Um polo fofinho. O sol tá bem quentinho. E uma melodia vou assoviar. Uma não berbolha. E eu. Um. Um bolo. Um. Um sol. Uma não berbolha. E eu. Duas não berbolhas e eu. Contando o que é seu e meu. Os sapatos vou tirar. E pistas procurar. E uma melodia vou assoviar. Duas não berbolhas. E eu. Um, dois, dois sapatos. Uma, duas. Duas pistas. Duas não berbolhas. E eu. Três não berbolhas e eu. Contando o que é seu e meu. Brincando de esconder. E abelhas pra se ver. E uma melodia vou assoviar. Três não berbolhas. E eu. Uma, duas, três. Três árvores. Uma, duas, três. Três abelhas. Três não berbolhas. E eu. Quatro não berbolhas. E eu. Contando o que é seu e meu. Com portas a abrir. Refrescos e sorrir. E uma melodia vou assoviar. Quatro não berbolhas. E eu. Uma, duas, três, quatro. Quatro portas. Um, dois, três, quatro. Quatro canudos. Quatro não berbolhas. E eu. Cinco não berbolhas e eu. Contando o que é seu e meu. Estrelas pra olhar. E o carro estacionar. E uma melodia vou assoviar. Cinco não berbolhas. E eu. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco carros. Cinco não berbolhas. E eu. Seis não berbolhas e eu. Contando o que é seu e meu. Bastões eu vou jogar. Um truque pra brilhar. Seis não berbolhas. E eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bastões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis truques. Seis não berbolhas. E eu. Sete não berbolhas e eu. Contando o que é seu e meu. Voando com a pipa colorida. Luzes divertidas. Coloridas. Sete não berbolhas. E eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pipas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete luzes. Sete não berbolhas. E eu. Oito não berbolhas e eu. Contando o que é seu e meu. Meus pratos a girar. Super oxo girar. E caixas levantar. Super não berbolhas. Oito não berbolhas. E eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco, seis, sete, oito. Oito pratos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito caixas. Oito não berbolhas. E eu. Nove não berbolhas e eu. Contando o que é seu e meu. Agora vou passando sinais ignorando. Nove não berbolhas. E eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove se pós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove sinais. Nove não berbolhas. E eu. Dez não berbolhas e eu. Contando o que é seu e meu. Usando canetinhas. Olha as galinhas. Dez não berbolhas. E eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Canetinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez galinhas. Dez não berbolhas. E eu. Dez canetinhas e dez galinhas. Nove cipas, nove sinais. E oito pratos e oito caixas. Sete pipas, sete luzes coloridas. Troques e seis bastões. Cinco estrelinhas, cinco carrinhos. Quatro portinhas, quatro canudinhos. Três herpesinhas, três abelhinhas. Dois sapatinhos, mais duas pistas. Pano fofinho, só bem quentinho, só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Sabe contar até vinte. Sei contar até vinte. Sabemos contar até vinte. Todo mundo conta até vinte. Eu conto até vinte, blocos a brilhar. Contamos até vinte, é só a gente se arrumar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Contem até vinte e o nariz tampar. Contamos até vinte com os dedos pra ajudar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Quem conta até vinte? Quem conta até vinte? Contamos até vinte. Todos contam até vinte. Contamos até vinte como você preferir. Conte até vinte numa voz que faça rir. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vou te dizer o que seria divertido de fazer. Que tal contar de volta pro início inverter? Vinte. Dezesseis, dezessete, dezenove, vinte. Dezesseis, dezessete, dezenove, vinte. Quinze, quatorze, treze, doze, onze. Dez, nove, oito, sete, cinco, quatro, três, dois. Se tem dez galinhas e olha quantas pernas tem. E cada galinha vai e põe dois ovos marrons também. E os filhotes tão amarelinhos nascem todos bem. Tá na hora de você começar a contar até vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Quem conta até vinte? Quem conta até vinte? Quem mais conta até vinte? Nós contamos até vinte. Somos dez, dois e dançamos pra valer. Contamos os sapatos sem a gente se perder. Dois, quatro, seis, oito, dez. Doze, quatorze, dezesseis, dezoito e vinte. Se você vê cinco cavalos, quantas pernas tem? Se vê quatro estrelas do mar, quantas pontas vai contar? Se o monstro com vinte pernas vai se ajoelhar? Perna! Pode contar até vinte e começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Obrigado! Já contamos até vinte em um e dois. Adivinha quem vem agora? Eu, 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 eu. Olhem meus amigos, nós também vamos contar. De quatro em quatro, contem vinte e nós vamos chegar. Quatro. Oito. Doze. Dezesseis. Vinte. Todos estão prontos pra ver de uma vez. De cinco em cinco vamos mostrar pra vocês. Cinco. Três. Quinze. Vinte. Ei! Por que vocês passaram a minha vez? Eu posso contar até vinte. É só me escutar. De três em três, eu posso contar. Três. Seis. Nove. Doze. Quinze. Dezoito. Oh, oh. Um. Ah! Vinte e um! Ha! Vinte é muito bom, mas depois chega mais um. Se contar até vinte, agora conte até vinte e um. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um! Quem conta até vinte? Eu sei contar até vinte! Contamos até vinte! Todo mundo conta até vinte! Todo mundo conta até vinte! Uh! Hehehe! Hehehe! Tchau! Tchau!